Amigos do portal JC24horas, na manhã de hoje nós estivemos na agência central da Caixa Econômica Federal. O objetivo era fazer um saque de pequeno valor, só para a gente não ficar no Eliseu, como se diz. Mas infelizmente podemos perceber que não estava sendo feito esse procedimento na agência, porque falta dinheiro nos caixas. E agora há pouco recebemos o comunicado de um amigo, dizendo que tentou fazer saque pelo Banco do Brasil e também não tem dinheiro nos caixas. A Caixa Econômica permanece sem dinheiro e nós viemos aqui nesse que fica lá no bairro Caixa d'Água, nesse posto avançado aqui, nesse posto de alto atendimento do bairro Caixa d'Água, aqui próximo ao quartel. E essa também é a mesma realidade, ou seja, não tem dinheiro nos caixas, certo? Nós procuramos aqui algumas pessoas que estão tentando fazer saque e não estão conseguindo, para que concedessem entrevista, mas elas preferiram não se pronunciar. E geralmente a gente faz matérias com algum entrevistado. Mas nesse caso, pela importância dessa informação, para que você que está em casa, se preparando para sair, está contando em fazer um saque para não andar com muito dinheiro, tirar só o necessário, infelizmente hoje você vai ter que apelar para outro meio, ou um amigo que tem em casa, ou seja, tipo, porque os caixas eletrônicos, pelo menos Banco do Brasil e Caixa Econômica, estão totalmente sem dinheiro, certo? Então você que estava planejando aí fazer um saque, use outro expediente, procure outra maneira, porque estamos aqui sem dinheiro nos caixas eletrônicos. E é claro, vindo aqui nesse que fica próximo ao quartel, tivemos no quartel para saber como foi o plantão, e graças a Deus um dia de tranquilidade na cidade de Floriano, nessa segunda-feira de Carnaval. Os blocos, as folhas aí da cidade, mas tudo num clima de perfeita harmonia. Que notícia boa, né? Há notícia desagradável da ausência de dinheiro nos caixas, mas há boa notícia em relação à tranquilidade do nosso Carnaval. Muito obrigado a vocês que acompanham o nosso trabalho. Dá uma compartilhada nesse vídeo no YouTube, dá um like, que é para a gente ir mais longe, está vendo? Isso é muito importante, as pessoas têm recomendado que a gente faça esse pedido. Eu não tenho muito hábito de pedir, mas alguém que entende, Matheus, me disse em todos os vídeos, peça para as pessoas darem um like no YouTube, peça para compartilhar também no YouTube e se inscrever no canal. São três ações muito importantes para o nosso trabalho. Você que acompanha, você que apoia, faça isso que seremos sempre muito gratos a vocês, tá ok? Um abração para a minha querida Poliana Buquerque, muito obrigado por acompanhar a gente, menina. Meu amigo François Ramos, muito obrigado também por estar sempre acompanhando o JC 24 Horas. Um abração para o Edson Silva, boa noite, meu amigo. Minha amiga Maria Cleonice, direto de Brasília, sempre sintonizada, muitíssimo obrigado, menina. Elia Camelo, minha querida, muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Olha só, o Guerreirão Chegada, meu amigão, tá sem dinheiro, se for saque. E essa é a nossa realidade, chegou agora um pouco, é que o cliente, infelizmente, vai votar só na vontade de fazer o saque. Jorge Del Oliveira, muito obrigado, meu amigo. Elisângela Muniz, um abração para você. João Santana está dizendo, isso é triste, você tem seu dinheiro e peça para o banco, aí quando a gente precisa, não tem como sacar. O banco, o caixa não está sacando, está sacaneando. Essa é a expressão, né? Elia Camelo, minha querida, um abração, boa noite, muito obrigado por acompanhar sempre o JC 24 Horas. Só na maior frase, boa noite para você, menina. Francilene Souza, boa noite, minha amiga, eu adoro. É, tá aí, opa, maravilha. Carlos Eduardo Guimarães, boa noite para você, meu amigão. É, aqui, John Wenner, está dizendo aqui, que vergonha você ter dinheiro na conta e não poder sacar. Deve ser porque a caixa e o banco do Brasil, é, ser banco que não tem dinheiro. Inácio Brito, alô aí para a turma, para a Gabi, diretora da Liga da Justiça, rapa, maravilha. John Kennedy, um abração para você, meu amigão. Regina Célia, direto de Brasília, boa noite para você. Genival, tá dizendo que a vergonha, realmente é muito lamentável essa situação, muitíssimo lamentável. Essa ausência de dinheiro em plano de carnaval, onde a polícia recomenda que as pessoas andem com pouco dinheiro para evitar a ação dos velhantes. Ficar sempre sacando pouco a pouco para evitar ser assaltado. E agora, na hora de sacar, o banco está sacaneando. Muitíssimo lamentável, mas tá aí o registro, exatamente para que você não saia de casa contando com o dinheiro que tem no banco. Veja um amigo, apelha para outro meio, porque sem saque, desde de manhã, né, essa situação é desde cedo. Agora que nós estamos fazendo a matéria, porque viemos nesse caixa eletrônico do banco, que fica aqui no quartel, para ver se era a única reserva que tinha das pessoas, mas infelizmente ela também está vazia. É isso, boa noite para a minha amiga da Guia Souza, um abraço para o meu amigo S, ele saiu aqui do banco que não está sacando, está sacaneando. Infelizmente, seria como se não fosse trágico, mas é verdade. Meu amigo Eduardo Pereira, de Lagoa da Confusão, no Tocantins, rapaz, maravilha só. Muito obrigado. Bom, turma boa de Caldas Novas também, que acompanha a gente. Meu amigo Reginaldo, um abração para você. Minha amiga Graça Rocha, boa noite, um bom carnaval, apesar da liseira, né? Um bom carnaval, que permaneça esse clima de paz e de tranquilidade. Vamos encerrar por aqui, graças a Deus, muita gente acompanhando, a vontade é de abraçar todos, mas o tempo urge e a gente tem que seguir em frente. Portal JC, 24 horas com você.